Autor do célebre mangá Bessie, Kentaro Miura, morre aos 54 anos. O japonês Kentaro Miura, autor da famosa série de mangá Bessie, morreu recentemente aos 54 anos, anunciou quinta-feira dia 20, a equipe da revista Young Animal, que publica a obra medieval fantástica há mais de 30 anos. Kentaro Miura faleceu em 6 de maio vítima de uma dissecção da horta, anunciou no Twitter a revista da editora japonesa Kuzensha, que apresentou condolências e expressou imenso respeito e gratidão. Ambientado em um universo de fantasia obscura, sombrio e apocalíptico, Bessie foi publicado pela primeira vez em 1989 e conta a história de Guts, um guerreiro solitário perseguido e que busca a vingança de seu ex-mestre. Publicada por episódios na revista Young Animal, Bessie era objeto também de uma distribuição em mangás. Os 40 volumes publicados até o momento venderam mais de 50 milhões de exemplares em 15 países. Com sua violência gráfica e desenhos detalhados, Bessie influenciou outras produções culturais, como a série de jogos eletrônicos SUS. Kentaro Miura foi homenageado em 2002 por Bessie no prestigioso Prêmio Cultural Japonês Osamu Tezuka. A Dark Horse Comics, editora de quadrinhos americana, responsável pela distribuição de alguns dos trabalhos do artista, lamentou a morte de Miura e o descreveu como um mestre da arte e contador de histórias. Deixe seu like em sentimento a essa vida que se foi. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos enviados. Obrigado! E aí Tchau, tchau.